Diego, dica para não procrastinar. Estou procrastinando muito. Olhe para o material e dá aquele desânimo. Cara, nós fizemos um vídeo recentemente. Não foi a hora ainda, né? Não, vai ser essa semana. Vai ser essa semana. Com cinco passos, assim, comprovados pela ciência para você superar a procrastinação. Porque, cara, você tem que entender que todo ser humano é em algum nível procrastinador. Uns mais, outros menos. A gente passa a vida buscando resolver esse problema. Eu, Diego, era um procrastinador profissional, tá? Eu era um baita de um procrastinador. E, com o tempo, eu fui vencendo com base em algumas informações científicas. Então, tem solução? Tem. Eu vou trazer algumas dicas para vocês agora. Inclusive, nós até preparamos aqui um detalhezinho que eu quero trazer para vocês que, no evento Foco na PCSP, nós vamos trazer duas dicas. Das cinco que nós vamos trazer aqui recentemente, eu quero trazer duas. Duas. O que dá para falar aqui para vocês que realmente foi importante em termos de procrastinação? Primeira coisa. O seu cérebro, ele tem um instinto de sobrevivência para preservar a energia. Presta atenção nisso agora. Então, nós herdamos isso dos nossos ancestrais. Só que, naquela época, para eles, fazia sentido, né? Se eles não poupassem energia, a hora que aparecesse um predador, eles eram mortos. Então, eles tinham que preservar a energia para, no momento oportuno, correr. Hoje, nós não precisamos mais disso. Pelo menos, nem em regra, né? A não ser que ela está no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem muito assalto, arrastão, beleza. Mas, bem de regra, você não precisa tanto disso. Então, o que acontece? O nosso cérebro herdou essa carga, essa configuração. E aí, é muito melhor para você ficar deitado num sofá, comendo cheetos, vendo Netflix, do que colocar a bunda numa cadeira desconfortável, estudando para concurso. E quando você tem uma meta de longo prazo, o seu cérebro entende que aquilo não é algo alcançável. Está muito abstrato a ser aprovado na PCSP 2024. O que é isso? Não. Então, ele começa a te sabotar. Mas você, com a bunda na cadeira e começa a estudar, o que acontece? Sua cabeça já está em nárnia. Você lembra que tem que pagar uma conta, lavar uma louça. Dá cinco minutos e você não está mais com a cabeça ali focada. Aí, tem aluno que acha que tem algum problema de foco. Não tem. Se você consegue assistir uma novela, uma série, um filme, por mais de uma hora, o seu problema não é foco. É falta de interesse. É o seu cérebro te sabotando. Então, você precisa de alguns truques, algumas dicas, alguns macetes ali para passar o recado para o seu cérebro que focar naquele concurso é importante. Não é um desperdício de energia. É um investimento. Duas dicas para vocês, para evitarem essa autossabotagem. O primeiro é criar um super cronograma de estudos, um cronograma de vida. Você vai mapear a sua vida do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. E, de modo que, você acordou, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Então, você está estudando português, por exemplo, e se o cérebro começa a querer te sabotar, você vai conseguir mais facilmente racionalizar o momento. Opa, espera aí. Eu tenho que lavar a louça ao português. Pelo meu cronograma é português. Então, é português, eu vou estudar. Você consegue vencer esse tipo de tentação. Inclusive, no evento Foco PCSP, nós vamos ensiná-lo. Esse é um exemplo de um cronograma aqui para vocês na tela, de um cronograma profissional de um aluno que foi aprovado em 2018. Aqui é um aluno que passou no concurso de 2018. Eu guardo até hoje o cronograma que eu fiz para ele com muito orgulho, que foi o cronograma que eu levou para a aprovação. E perceba, tem todos os afazeres da vida. Vocês vão aprender no evento Foco na PCSP. E a segunda dica é, se uma meta de longo prazo é muito difícil de ser alcançada, você tem que quebrar ali metas de médio prazo a ponto de se tornarem metas de curto prazo a ponto de se tornarem metas diárias. E no evento Foco na PCSP nível médio, nós vamos passar para vocês um checklist de metas diárias. Vou colocar aqui na tela um exemplo de um checklist. Está aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, você tem a sua revisão diária, tem a matéria 1, matéria 2, fazer questões. Você pode colocar mais elementos. No dia 1, cumpriu, fica verdinho. Não cumpriu, fica vermelho. Só que o ato de você mostrar para o seu cérebro o que está cumprindo, você passa claramente a sensação para o seu cérebro de progresso, de avanço. E você precisa materializar, tornar visível o progresso para o seu cérebro. Porque ao invés de desanimar, o seu cérebro começa a produzir dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, os hormônios ligados ao bem-estar, ligados ao progresso. Então ao invés de você procrastinar porque está desanimado, você passa a se motivar. Essa é a verdadeira motivação. É como se a cada meta diária você abastecesse o tanque da motivação. Para com esses negócios de ficar vendo vídeo no YouTube de policial dando cana, policia 24 horas, o Rocky Balboa dando esporro no filho dele. Para com isso. Porque essa motivação, eu sei que até dá um gás, mas é paliativo. Dá meia hora, já subiu. Agora, essa motivação de você cumprir metas diárias, essa vai te aparecer de forma genuína. Todo dia encher no tanque. Então só duas dicas. Fala galera, beleza? Meu nome é Giovanni Lavorini e hoje eu estou aqui para dar meu testemunho como aluno do professor Diego Pureza. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou iniciante. No início, como todo mundo, estava perdido, não sabia por onde começar, nunca tinha ouvido falar na maioria dos temas que estavam ali nos editais e pude me inscrever no curso do professor Diego, trilha da aprovação e lá aprendi diversas técnicas que fizeram com que eu mudasse, inclusive, o meu estilo de vida. Eliminei crenças limitadoras, aprendi a me organizar no dia a dia, montei meu cronograma de estudos e aprendi técnicas de estudos para que eu pudesse assimilar mais a matéria, técnicas de revisões. Como eu disse, era iniciante e a forma como ele ensina, muito simples, muito direto ao ponto. E deixo aqui o meu recado para todo mundo, não perca tempo, comece o quanto antes que nós vamos alcançar os objetivos aí. Beleza? Abração!